Então, eu estou aqui pelo lado avesso do trabalho e como o avesso nessa carreira seria em tricô, era para ser em tricô, então eu vou fazer o arremate em tricô também. E eu vou fazer o arremate diferente das outras vezes que eu fiz, tá bom? Eu vou fazer o arremate parecido com o ponto mate simples. Mas não é igual, tá? Então, por que não é igual? Porque eu tricoto todos os pontos, eu não passo o ponto para a outra agulha sem tricotar. Então, eu vou fazer todo em tricô, né? Fiz aqui o meu segundo ponto em tricô e aí eu vou pegar esse primeiro ponto e passar por cima. Isso é uma outra maneira de arrematar o trabalho. Eu tenho que ficar sempre com um ponto aqui na agulha da direita. Então, o próximo eu tricoto, faço em tricô, passei, pego o fio anterior, o ponto anterior e passo por cima. Soltei. Fiquei com um ponto aqui. Sempre eu tenho que ficar com um ponto aqui na agulha da direita. Fiz em tricô. Passei. Passei para a outra agulha. Vamos pegar o ponto anterior e passar por cima. Passei. Fiquei com um ponto só. Vamos fazer em tricô. E aí, pega o ponto anterior e passa por cima. Fiquei com um ponto só aqui. Vou fazer mais uma vez com vocês, tá? Faz em tricô. Pega o primeiro ponto e passa por cima e tira da agulha, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu arremate e já volto.